Olá! Em sua mais nova edição, a revista Cruzoé traz novidades e desdobramentos do grande assunto da semana, a crise na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O chefe da SECOM, Fábio Van Garten, é dono de uma empresa que recebe dinheiro de agências e emissoras contratadas pelo governo. O surgimento dessa grande crise gerou especulações de que o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, pode assumir ou mesmo indicar um eventual sucessor de Fábio Van Garten. A informação gerou um burburinho aí nos bastidores, o Carlos Bolsonaro, desde a campanha, pleiteia mais espaço na área de comunicação do governo, seja como indicado, padrinho de alguém que eventualmente ele escolha para ocupar o cargo. E também na edição dessa semana, a gente traz uma matéria mostrando aí mais um grande escândalo envolvendo o fundo eleitoral, né Renato? Sim. A gente teve acesso a um inquérito policial que mostra em detalhes, são mais de 1.100 páginas desse inquérito, como que um dinheiro, são 5 milhões de reais do fundo eleitoral e do fundo partidário, foram desviados pelo PROS para o deleite dos seus dirigentes em Goiás. O grande personagem, o Eurípides Júnior, que é o fundador e quase dono do partido, e segundo essa investigação, ele desviou usando laranjas, empresas fantasmas, é um caso clássico de desvio de verba pública. Mas a gente chama atenção porque nessa semana, até terça-feira talvez, quer dizer, é o prazo para o presidente Jair Bolsonaro que ele tem, para ele vetar ou sancionar o projeto de lei que libera 2 bilhões de reais para o fundando. E parte desse dinheiro vai para o PROS e tanto como qualquer outro partido. Então a gente aproveitou essa deixa, na verdade é o gancho da matéria, de exemplar, mau exemplo na verdade, de como que o dinheiro público destinado a partidos políticos e campanhas eleitorais acaba sendo usado simplesmente para o luxo dos seus dirigentes. E o presidente Jair Bolsonaro já deu alguns sinais de que deve mesmo sancionar o fundão de 2 bilhões de reais.